Agora, não precisa mais, o legislador está com dinheiro no bolso, não está com cartãozinho de crédito, tirou o cartão, vai chegar na farmácia, vai chegar no centro, no supermercado, numa loja, passar seu cartãozinho e comprar. Por que cartão só deveria ser para quem tem muito dinheiro? Não. Na nossa gestão, todos são tratados por igual. O vigia, a barrendeira da rua, terá direito do cartão da mesma forma que a secretária tem. A barrendeira da rua, licitamos, a empresa já está aí, já vai começar a fabricar os cartões e se Deus quiser, até o final desse mês, estará sendo entregue. Então, em todos os aspectos, nós estamos trabalhando, a cidade como um todo, o postocito, o postocito ali, vir aqui, direcionar, olhar aqui. Então, é assim que a gente quer, plantar dois cimentos. Quem planta dois cimentos, colhe dois frutos. Eu tenho certeza que estamos promissando as melhores cimentos possíveis, que o Caxias já sofreu muito. Chegou a hora de levantar a cabeça e gritar. Que antes eu vi o Caxias dizer, tu mora onde? Tu quer que eu tomar banhão? Essa história tem que mudar. Tu mora onde? Eu moro em Caxias. A cidade melhor que se morar. A cidade de Gonçalo de Dias, que é as prazeras no âmbito, de Coelho Neto, uma cidade de águas cristalinhas, uma cidade de poeira, de história, da guerra da palanhada. Mas é só de história do passado, do passado, do presente e do futuro. Muito obrigado e que tenham agradecido. Obrigado.